que ela luta, ela se esmera por todas as idades da vida dela, quando ela está com um problema financeiro, ela tem luta, ela faz propósito, faz voto, faz o constituto, quando ela passa por um problema de infernidade, ela vem, ela luta, ela faz, ela acontece, ela não aceita aquela doença, aquela dor, mas quando se fala de vida sentimental, o que eu tenho percebido, porque eu já faço essa reunião, já desde quando eu era auxiliar, nem casado era, já fazia terapia, e eu lembro várias vezes de pessoas que eu chamava para vir na reunião terapia, e ela diz, ah, não, isso aqui, isso para lá, eu quero prosperar, ah, faço terapia, não, isso para lá, eu quero ser curada, tudo bem, mas pensar bem, vou te dar um exemplo, uma pessoa que não tem doença, que tem dinheiro, não passa por problema financeiro, tem o Espírito Santo, é de Deus, tem tudo, tem paz, mas se todos os dias que ela vai dormir, ela dorme sozinha, ela sente falta de alguém, é verdade ou não é? Agora você vai querer me convencer, não, pastor, peraí, eu sozinho, eu estou muito bem, melhor do que com alguém, então quer dizer que o que Deus fez é que o que Deus fez é que está errado, não, se Deus disse, o próprio Deus viu que não era bom um homem viver só, ele disse, familiei uma auxiliadora, quer dizer que Deus está errado, isso, ele já viu a necessidade, ele já sabia que ainda que a pessoa só tivesse o Espírito Santo, tivesse tudo no mundo da vida, realizada, mas se ela não tiver alguém com ela, ela não vai ser completa? Então, se você de repente pensa assim, ah não, pastor, eu acredito que sozinho eu vou conseguir, você pode conseguir tudo sozinho, mas vai me dizer que em nenhum momento, nenhuma noite, nem um dia você sentiu falta de ter alguém do seu lado, é ou não é? Sim ou não? Verdade. Entendeu? Mas sabe o que falam de muita gente? É, não é ansiedade, entenda, não é ansiedade, mas é tomar posse daquilo que Deus prometeu. De repente você ainda não se tocou. De repente você ainda não se tocou. Obrigado.